Música Memórias do Poder coloca Bosco Hollenberg e você frente a frente. O artista plástico fala dos tempos sombrios durante o regime militar e da passagem pelo governo estadual e pela prefeitura de Aracaju depois da redemocratização do país. Ele começa com uma reflexão sobre o Brasil de hoje, recorda a origem familiar e destaca a militância na juventude católica. Música Bom, eu sou João Bosco Hollenberg Cortes, completando esse ano, agora no mês de junho, no dia 10, 72 anos. Nasci em 1947, geração pós-guerra. Eu, primeiro, quero explicar a importância dessa iniciativa e do meu depoimento. Vivemos tempos muito sombrios hoje. Eu sou de uma geração pós-guerra, onde a humanidade conseguiu formular com muitos sacrifícios, com experiências muito dolorosas e experiências também positivas e vitoriosas, conseguiu formular um pensamento avançado sobre um conjunto de temas. das relações humanas, das relações humanas, da relação entre as pessoas, da relação entre os países, entre os povos, entre as nações. A ideia da fraternidade, a ideia da justiça, a ideia da liberdade, a ideia da democracia, não só como um sonho, um projeto distante, mas uma conquista que vários países, vários povos, dedicaram muita energia e suportaram grandes sacrifícios. E eu digo que vivemos nos tempos sombrios, porque hoje a onda é o inverso. Parece que tudo que a humanidade produziu, de bom, de justo, de valores, que são princípios humanitários, parece que isso hoje, a cada dia, vem uma onda de desconstrução dessa experiência vitoriosa que foi, que a Carta das Nações Unidas é um exemplo disso, do pensamento avançado, e em outras áreas da economia, da filosofia, da sociologia. Então, eu acho importante esse meu depoimento, porque é depoimento de uma parte, de uma geração. É um depoimento que não tem o direito de deixar de compartilhar. São experiências que merecem ser compartilhadas para que as gerações façam o seu juízo, façam a sua avaliação, façam a sua apreciação de valor. Acho que muitos erros, inclusive, hoje, que estão acontecendo, uma parte deles foi a falta do trabalho da educação, da juventude, da educação das novas gerações, sobre as experiências históricas de outros povos, e especialmente do Brasil. Erros que foram cometidos e que não foram profundamente analisados e com a perspectiva de educar a juventude naquele valor, o que significou aquele valor, como a democracia, como a liberdade, como a importância da soberania de uma nação. Eu sou o filho de uma família pobre, da classe média, de Aracaju, da década final, meados da década de 40. Meu pai é originário aqui de Aracaju, pedreiro, começou como pedreiro, depois, acumulando experiência, virou mestre de obras, mestre Zeca, conhecido mestre Zeca aqui em Aracaju, minha mãe doméstica, filha natural de Capela, que viveu em sítio, na vida do interior, conheceu o papai e casaram em Maruim, na igrejinha, da boa hora, se não me engano o nome, casaram em Maruim. E foram sete filhos, sete filhos, cinco mulheres e dois homens. Basicamente, é a história da família da classe média daquele período pobre e que ascendeu a classe média pelo esforço e o investimento da educação. Papai ocupando o trabalho produtivo, como mestre de obra, fazendo muitas obras também no Estado, tanto individualmente, ele pessoalmente sendo o empreiteiro, mas também fazendo obras pelo Estado, mamãe, cuidando das tarefas domésticas em casa e os filhos para sustentar a escola dos filhos. Sustentar a escola dos filhos de trabalho. A mais velha foram cinco irmãs que estudaram no colégio da Senhora Menina, depois estudaram no Ateneu, fizeram clássico, depois fizeram faculdade, isso mais depois, bem mais tarde, quando a situação foi melhorando do ponto de vista da sobrevivência da família, depois o primeiro filho homem conseguiu fazer medicina, formou-se medicina, o sonho em casa, como eu gostava de desenhar, era que eu seria um arquiteto, seria um grande arquiteto, porque eu gostava de desenhar. e com o esforço do investimento na educação, chegamos a um patamar de classe média. Papai se aposentou como um dos mestres de obra da construção da fábrica de cimento que tinha no bairro na América, do grupo Votorantino na época. Ele foi um dos mestres de obra. A aposentadoria foi ali, quando ele terminou a atividade dele da participação no trabalho. E passou, então, a viver da aposentadoria, já com a saúde já combalida. Isso em termos de origem, de situação econômica. em termos de formação da natureza, de educação mesmo, formal de valores, uma família tradicional católica. Católica, a mamãe fazia a questão quando vieram morar em... porque minhas duas irmãs mais velhas nasceram em Maruim, mas precisavam vir para Caju para educar os filhos, para ter uma escola melhor. E moramos na rua Santa Luzia 150, a 100 metros da catedral. Era que a mamãe era o sonho dela ir para a missa, fazer as suas preces, pagar as suas promessas e educar os filhos com essa devoção à Igreja Católica. Todos nós. Com a evolução também do pensamento católico da Igreja, a presença de Dom Tavra aqui em Sergipe, a existência da ação católica, minhas irmãs mais velhas também abraçaram esse caminho da militância cristã. Foram da JOC e tiveram essa marca, não só a formação católica da religiosidade só biata, mas começaram a ter uma ideia a partir da influência da síntica de João XXIII, do pensamento mais avançado da Igreja Católica na época. Então, o trabalho de JOC, tanto a irmã mais velha como a segunda mais velha deram esse caminho. E, posteriormente, também meu irmão foi também de JUC, que é a Juventude Universitária Católica. E aí, eu também entrei nessa trilha da militância católica. Eu fui de JEC, da Juventude Estudantil Católica, que era o pensamento, claro, da Igreja, era a presença do pensamento católico na Igreja, na Juventude, mas com o viés também de equilibrar não só cuidar da vida espiritual, mas a Igreja tentando disputar na época com o Partido Comunista, tentando ter influência, disputar influência com os diversos segmentos da sociedade. Eu fui criado nesse ambiente, de minhas irmãs participando de Congresso, de discussões sobre a melhoria e o futuro do Brasil. Bom, então, minha formação, assim, traços gerais, a migração de uma situação de um extrato de uma classe média mais baixa para uma classe média mediana a partir do mecanismo da educação que foi um modelo na época no Brasil que era o padrão em todas as cidades daquele período. sempre uma família muito ligada além da catolicidade da religião à vida artística, à música. Papai, quando solteiro, acho que tocava na banda em Maruim, parece que pistão. Mamãe adorava cantar. Então, todos nós em casa sempre tinha música a partir dos programas da Rádio Difusora, eu me lembro dos almoços com os programas clássicos de jazz, as grandes orquestras da época, do samba-canção. Eu fui criado nesse ambiente de musicalidade. A improvisação das batucadas em casa nos finais de semana, com prato, com o que tivesse, era uma maravilha. E mamãe tinha uma boa voz, e papai também gostava de curtir, de cantar e tal. Ambiente musical, católico, e de sacrifício pela sobrevivência, aliviado pela formação profissional das irmãs mais velhas, que ajudavam ao sustento da família. O salário, lembro disso, dessas minhas irmãs mais velhas, o salário entregava a papai e a mamãe para complementar a sobrevivência da família naquele período. A musicalidade, pronto. A formação em termos de valores, é isso, os valores da Igreja Católica, com esse viés já de uma Igreja mais aberta para o pensamento social, que foi a virada a partir de João XXIII. isso. Bom, aí isso já era meados, o Brasil já vivia também uma situação complicada de crise política, econômica e social, da disputa de projetos. O governo João Goulart, depois daquelas crises todas, aqui Seixas Dória, e meu irmão, a partir da Juque, ele foi um dos fundadores nacionais da ação popular, que era exatamente isso, um grupo de católicos, jovens, idealistas, que, com o golpe de 64, decidiram criar uma organização revolucionária para pôr fim à ditadura. eu era secundarista, ainda na GEC, estudei no Jax, minha formação toda, o meu primário e o meu ginásio foram todos no colégio Jax de Figueiredo, do professor Benedito e da dona Judite, que eram meus padrinhos, por sinal. Então, foi uma formação, naquela época, rígida, uma disciplina militarizada, e um conteúdo também básico, muito importante, exigente, mais, que deu resultado, que dava resultados. Depois, eu fui para o Ateneu, Ateneuzinho, porque o Ateneu estava em reforma, depois também lá no colégio estadual, e depois uma parte no Ateneuzinho, onde hoje é o museu, e terminei o científico no Tubias, porque eu levei, fui reprovado no segundo ano científico, dois anos, no colégio estadual, e não continuava com dois anos de reprovação, eu fui terminar o científico, fazer o meu terceiro, do Tubias, do professor Alcibidas Mello. E eu estava em formação, tudo o que entrava lá em casa, tanto do pensamento católico avançado, de Teatro de Jardã, das enciclas de João XXIII, eu estudava com a fome voraz, com a fome de saber, de conhecimento, tudo, tudo o que existia. Quando o meu irmão passou a ter atividade política mais intensa, também tudo que era material clandestino da ação popular, que ele trazia escondido, mas passava para mim, eu absorvia, eu lia com avidez, e fui imaginando e acumulando essa energia e essa vontade de dedicar minha vida a esse projeto. Dedicar minha vida a esse projeto. Que projeto? O fim da ditadura e um rumo para o Brasil que fosse diferente daquele que os militares em 74 começaram a implantar. ainda não tinha havido as formas mais, aqui, as formas mais violentas da repressão, do cerceamento da liberdade. Estava no início desse projeto, nessa experiência e na disputa, inclusive, das formas da implantação do terrorismo no Estado. Na minha vontade, nesse ambiente de efervescência política na sociedade e dos estímulos diretos e indiretos da formação da minha família, eu fui criando no meu ímpeto essa vontade de me dedicar a essa causa. Pensei em ser padre operário. Pensei em ser padre operário. É uma experiência dos irmãos de Foucault que eles dedicavam a vida como padres, mas a viver como operários. Viver, trabalhar, morar. Pensei nesse projeto ainda de dedicar minha vida a isso. Como não tinha condições da família de me mandar para Salvador para fazer arquitetura, que era o sonho, eu e Aracaju optei por fazer serviço social. Então, na época, antes de mim só tinha tido Cássio Barreto, depois até nem sei se ele concluiu, eu fui um segundo homem que fez vestibular, que era uma formação para mulheres, assistentes sociais. Então, eu fui um homem porque era das opções que tinha aqui, não era a área de exatas, era a área social, eu fiz serviço social aqui em 67. 67. Uma coisa que me marcou também na minha infância, em termos que isso teve desdobramento no futuro, foi a minha habilidade musical e a minha habilidade para o desenho, desde pequeno. Papai me levava para as construções, sempre, era uma forma de aliviar a atividade da mamãe em casa, o peso em casa, e eu ia sempre com um bloco, ele me dava um bloco e lápis, e eu passava ele trabalhando e eu retratando os trabalhadores. Isso no futuro, vocês vão ver, vai ter uma experiência muito grande. Me lembro dele, me levou para as pedreiras em laranjeiras, e eu desenhando o processo de demolição e de carregamento das caçambas, eu fazia desenho. isso, eu era o fotógrafo, o que passava eu desenhando. Ele participou da reforma do ITPS e de uma reforma do Batistão, que não me lembro exatamente, se era uma das cabines e tal, e eu, o tempo todo era isso, a atividade dele, onde ele ia e que me levava, eu estava sempre desenhando, desenhando. E uma tia minha colecionava tudo, todos esses meus desenhos da minha infância, que hoje foi perdido, depois, nas circunstâncias políticas de repressão, essa tia minha colecionava. Ela morava no, morava independente, depois foi morar no oratório de Bebé. Mas, por causa das condições políticas, acho que eles tiveram que destruir, eu sei que eu perdi, era uma riqueza que eu tinha, desse meu desenho. Nós tínhamos uma casa de veraneio na Atalaia, onde hoje é ali a altura do Cariri, por ali, que na época era o, tropeiro, não tropeiro é novo, era aquele logo da chegada, pronto. Mas era um areal. Dali para lá, para o sul, era um areal que você só tinha a casa de Carlo Melo, lá adiante, perto da Beira Mar, a casa de Seu Zequinha, não sei o nome dele, a casa de Seu Zequinha, a casa da família Fortes, o pai, que eram casas isoladas, no meio do Coquiral, e você chegava de carro pela areia, chutado, botava palha para o Carnotolá, atolazalava, e papai construía uma casa lá de veraneio para a gente ali. Ali, onde hoje, toda aquela área, eram dunas, cheias de engar, cajueiros, logo ali perto, logo ali atrás, onde hoje está aquele paredão já de edifício, ali era uma maravilha de passeios para tirar coco, engar, caju, e de lá de cima a gente via o mar e via a parte posterior. o mar o mar e o mar o mar o mar Legenda Adriana Zanotto O universitário Bosco Hollenberg e a luta contra a ditadura militar, a clandestinidade e a prisão em Pernambuco. Assuntos para o próximo bloco após o intervalo. Legenda Adriana Zanotto